Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E a galera vai comigo assim como é que é Eu não lhe devo, deu tudo errado Você falou que ia me amar pra sempre, cadê? Fiz mil promessas que guardei na minha mente Eu quero ouvir a galera dizer, você não Você não Com certeza Não venha me cobrar amor, eu não me devo explicação Deu tudo errado, por favor, me esqueça Esse seu jogo de amor e solução Vou cair fora antes que eu enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre, cadê? O que você me prometeu? Fiz mil promessas que guardei na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala, muito erra Você não tem coração, que eu venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração e nem razão, quem muito fala muito erra Mais um sucesso de Canirana, meu irmão O amor A deusina, acerraguei no pé de santa Bora roga aí, meu irmão Eu só liguei Alô, Calil, aí vamos Para a expedição, sonorização profissional Chopperinha, petiscaria, coelhão O amor nasceu em mim e em você Nunca mais eu vou ficar sem te ver Vou te amar, meu bem, nas quatro estações Ninguém vai apagar o brilho de dois corações As mais lindas palavras de amor São gritos no silêncio de um olhar Os tesouros escondidos no seu coração Só o amor permite encontrar O amor é a vista de sem fronteira Não é só na cama Não é brincadeira O que? É um barril Vai durar Vai durar É uma que eu respiro pra viver As mais lindas Palavras de amor São ditas no silêncio de um olhar Os tesouros escondidos no seu coração Só o amor permite encontrar O amor é abstrato e sem fronteiras Não é só na cama, não é brincadeira Vai durar, vai crescer O amor crescendo por você É eterno, é fiel É o ar que eu respiro pra viver Vai durar, vai crescer O amor crescendo por você É eterno, é fiel É o ar que eu respiro pra viver Vai durar, vai crescer O amor crescendo por você É eterno, é fiel É o ar que eu respiro pra viver Tô, tô, pinturas automotivas Mais uma da Jota, Jota, pinturas Meu gato, Morezazinho Amigo do Cidês e Graça O Edson Vieira, meu garoto Marcando o presente Paula, Ever Guilani Zé Paulo e Lila Sinceramente eu não sei o que fazer Como essa pauta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia Que você me dizia Não me sai da memória E de vez em quando me pego lembrando Da gente se amando era tão intenso Mas e agora que acabou Que o tempo passou E mesmo sem querer pensar Eu penso O que será Que você está fazendo agora Enquanto em você está Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você se lembrar Eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você se importar Comigo Por que Que você foi falando do que me falou Agora que acabou Tudo virou saudade Se tem mulher Tomar toda diversão é boa Porém sem mulher não dá Se tem mulher Não é 없는 burana Tomar toda diversão é boa Porém sem mulher não dá Se tem mulher Eu Tomar toda diversão é boa Porém sem mulher não dá Se tem mulher Arre-maoni Tomar toda diversão é boa Porém sem mulher não dá Eu não gosto de dar duro Fazer força não dá pé Trabalhar é rir mais Para incidir mulher O trabalho acaba logo Que a gente nem da fé Se tem mulher, tô lá, toda a indeção é boa Pode ter certeza também mais Se tem mulher, tô lá, toda a indeção é boa Pero eu sem mulher não dá Se tem mulher, eu tô lá, toda a indeção é boaANO E sem mulher não dá Se tem mulher, guarda sorreira Tá lá, toda a indeção é boa Toné, sem mulher não dá Se num mundo é sem mulher, eu prefiro ir a morrer Gosto muito de dinheiro, mas se tiver eu escolher A mulher não é o dinheiro, mas a mulher que eu vou querer Se tem mulher é um bicho bom, não vá Toda a diversão é boa, porém sem ela nós não fizemos Se tem mulher fora, Paulinho, tá lá Toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tem mulher, o Elson Vieira Tá marcando presença, hein, o Murana Se tem mulher, Marquina Madeira Tá lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Se tem mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tem mulher, eu tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tem mulher, tô de nada, tá lá Toda a diversão é boa, porém, porém sem mulher não dá Se tem mulher, Deusinho da Serraria Tá lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Eu não gosto de dar dor, não fazer força, não dá fé Trabalharia demais, porém se tem mulher, o trabalho acaba logo E a gente nem dá fé Se tem mulher, tô lá, toda a diversão é boa, tá no R Construções Se tem mulher, eu tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tem mulher, eu tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tem mulher, eu tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se não houvesse mulher, eu prefiro ir a morrer Gosto muito de dinheiro, mas se tiver de escolher A mulher é o dinheiro, não é mulher que eu vou querer Se tem mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém, porém sem mulher não dá Se tem mulher Wide, o satana tá lá! Toda a diversão é boa! Pórem, sem mulher não dá!!! Eu disse agora, se tiver mulher Eu , só mais... Toda a diversão é boa! Pórem, sem mulher não dá... Se tem mulher Alisson tá lá! Toda diversão é boa! Pórem, sem mulher não dá... Se tem mulher rédeas! Tá lá! Toda a diversão é boa! Pórem, sem mulher não dá Unidas Caçambanita Pelo Llengo Rodrigo, Aldo Escola Joseiro, minha amiga Rosiane Construção Vai cantar comigo, que é bom T.S. Locações Marcia Cap Renovador de pneus Foi no telefone manônimo Com uma voz disfarçada Dizendo que eu estava sendo traído Eu não quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e do segredo Sentei o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando No carro importado, um com vidro, um fumê O quê? Quando você chegou em casa Eu me tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e do segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando No carro importado Quando você chegou em casa Eu me acabei naturalmente E quando fiz a mão contigo A noite inteira Mentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu me acabei naturalmente E quando fiz a mão contigo A noite inteira Mentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Sabe quando vai me ver Correr até de você E sabe quando vou sofrer Tomar cachaça é por você Mulher É bom demais Vai, vai, vai o Burana Vai o Burana Ele adora ser o Guia e toda a sua equipe Marcando presença Porque minhas perguntas sempre tem como resposta não E beija com as brilhas em minha brasa sem empolgação Vou me liberta Vou me liberta Fugir de você Sem exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Sabe a galera Vai dizer como é que é Agora eu que digo Não chegou a hora Cansou Faz o que? Sabe quando vai me ver Correr até de você E sabe quando vou sofrer Nunca mais me ver Atrás de você E nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais me ver Atrás de você E nunca mais sabe quando vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Diga Se te deixei faltar amor Diga Quantas vezes te fiz chorar Diga O que tem de errado em mim Preciso saber Preciso saber Se deixou de gostar de mim É só me dizer Diga O que eu tenho que fazer Diga No momento que eu vou tentar Mas diga Por que? Eu duvido a duque em mim Preciso saber Preciso saber Se deixou de gostar de mim É só me dizer Ah, meu amor Eu não sei por que você fez isso comigo Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Ah, meu amor Eu não sei por que você fez isso comigo Só sei dizer Que você acabou de acabar comigo Mas vou tentar esquecer Vou procurar alguém Que me faça feliz Eu vou Eu vou tentar esquecer Vou procurar alguém Que me faça feliz Eu vou Nós dois Nós temos um bravando, vocês são, tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, só as coisas boas vão ficar Nós dois, nós temos um bravando, vocês são, tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, tira o pé do chão Vai, 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 vai o buranda, vai o buranda, vai o buranda, show Por que você tava sentindo isso comigo? Estamos com tudo e ninguém não sei Nada que eu possa não acerto contigo, sou um fruto e mais, acho que vou morrer Eu só queria pelo menos uma chance, uma maneira de poder dizer Só um pouquinho, já era o bastante, sempre me desce, só pra falar de amor Independente do que aconteça, eu sempre vou te querer mais E tenho medo que desapareça, e nunca mais tenha paz Meu coração é sincero, te amo, te quero, é bom que não me esqueça Não vai encontrar alguém como o meu, por favor, tira esse cara da sua cabeça Nós dois, nós temos um bravando, o cara tá tomando em fioca na boca do letro Pois, isso aqui é a disposição Nós dois, nós temos um bravando, vocês só tem que acreditar Depois que a gente estiver junto, chora, viola, velho, roguinho, calma Eu estou sem amor Se estiver, vamos se embriagar Abra o livro aí, vamos conhecer o dia Todo mundo testa ele na câmera E eu pensando que sabia muitas coisas Tava na cara e eu não via que ficava pra trás Às vezes a gente quando ama não percebe e não vê Que tem detalhe seu passado, minha natória, o presente e o futuro é sobre Eu estou sem amor Quero alguém para amar Se estiver como estou É só me procurar Eu estou sem amor Ó nós, Jardel É pra tomar cachaça, meu garoto É só me procurar E eu pensando que sabia muitas coisas Tava na cara e eu não via que ficava pra trás Tava na cara e eu não via que ficava pra trás Às vezes a gente quando ama não percebe e não vê Que tem detalhe seu passado, minha natória, a galera, todo mundo quer beber Eu estou sem amor Eu estou sem amor Quero alguém para amar E se estiver como estou É só me procurar Olha, eu estou sem amor Quero alguém para amar Quero alguém para amar Se estiver como estou É só me procurar Olha, olha, olha Graças a Deus e meninos De Pimpirim De Pernambuco Neném Vista de Jesus Vista de Jesus Vista de Jesus Profissional, meu garoto Quem está feliz é o que ele está aí Deusinho, daqui a pouco eu vou chamar ele, viu Grande forrozeiro, grande preservador da cultura Uma figura Que está levando a nossa bandeira do forro aí à fora também Daqui a pouco vai participar comigo aqui, garoto Se prepara aí Para o Lúcio Maranhão, meu velho Para isso aqui, perto de Maquina Madeira ali, ó Laiane, pra você Só tem um jeito de você me entender